E aí, gurizada, beleza? Esse é o canal do YouTube chamado Skull Drones. E aí, gurizada, tudo beleza? Aqui quem fala é Daniel Schultz do canal Skull Drones. Pois bem, galera, estamos chegando aí nessa semana na marca dos 250 inscritos. E aí eu tive uma ideia. Eu mandei fazer pra mim essa semana essa camiseta aqui, muito bonita, muito simpática. E eu vou lançar um desafio pra todos vocês aí. Na verdade, uma promoção, um sorteio, ou seja lá como vocês quiserem chamar. Pra participar do sorteio, o que você precisa fazer? Você precisa colocar aqui embaixo nos comentários desse vídeo a hashtag Skull Drones. Skull Drones. Você precisa colocar a hashtag Eu Quero a Camiseta, tudo junto, tá? E você precisa colocar o nome que você quer que saia aqui. Quando eu fizer, eu vou fazer uma modificação, vou colocar Piloto FPV e o nome da criatura aqui embaixo, certo? Aí você pode, então, você vai ganhar uma camiseta personalizada do Skull Drones. Na verdade, não é uma. Na verdade, serão duas camisetas. Bom, além disso, o que você precisa? Você, certamente, precisa ser inscrito no canal e você precisa deixar as suas inscrições públicas. Porque no dia do sorteio, eu vou pegar um comentário de cada pessoa que fez aqui. E é importante, você pode deixar só um comentário, tá? Porque, igual, se você deixar dois ou três, os outros serão descartados. E vai que o sistema sorteia exatamente aquele comentário que você deixou que não tem as hashtags. Ah, seria uma situação muito chata, né? Bom, então vamos lá. Então a gente precisa aí. O que o Skull vai sortear pra vocês? O Skull vai sortear duas camisetas personalizadas, escrito Piloto FPV e o nome, que vocês vão deixar ali. E pra participar, você precisa, então, relembrando, colocar a hashtag Skull Drones, a hashtag Eu Quero a Camiseta. Você precisa ser inscrito no canal e você precisa ter as suas inscrições públicas. Beleza? E com muita alegria, a gente vai comemorar a chegada dos 500 inscritos aí em breve. E quando esse momento fantástico chegar, eu vou fazer uma live pra fazer o sorteio, então, dos dois contemplados com a camiseta. Vai ser uma camiseta nesse estilo aqui. Beleza, gurizada? Então, com grande alegria aí, a gente tá dizendo que eu vou dizer pra vocês que o canal tá crescendo, as pessoas estão participando e é muito legal ter cada um de vocês com a gente aí. Tranquilo? Então, que cada um de vocês possa ter uma boa semana aí, ajuda compartilhando o canal nas redes sociais, ajuda mostrando pro seu amigo, fala pra ele se inscrever no canal. Quanto antes a gente chegar nos 500 inscritos, antes saem as duas camisetas. Beleza? Um grande abraço pra todos vocês e bons voltos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.